Quinta-feira, hoje é dia do Destino Acre e a Thales Figueiredo faz um passeio pelo centro de Cruzeiro do Sul, a cidade que completou esta semana 117 anos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O Destino Acre desta semana veio para onde? No Juruá! E nós estamos em Cruzeiro do Sul e eu vou te levar para um City Tour pela cidade de Cruzeiro do Sul. O que é um City Tour, Thalita? É um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade e dessa vez nós vamos nos concentrar pelo centro histórico de Cruzeiro do Sul. Vem comigo e bora viajar! E a nossa primeira parada não poderia ser nada menos do que o Centro Cultural do Juruá, que já foi também o antigo fórum e considerado o primeiro prédio do estado do Acre a manter as mesmas características arquitetônicas até os dias de hoje, desde a sua fundação. O local começou a ser erguido em 1904 e foi concluído em 1911. Foi também sede da Prefeitura do município, ainda era em tendência do Alto Juruá, e depois foi repassado ao Poder Judiciário. Além da arquitetura, ele também guarda alguns objetos daquela época e tornam-se como memórias para os dias de hoje. Mas o que eu gostei mesmo, galera, foi daquela paisagem que tem da área de fora do fórum, que dá ali para a gente conhecer e ver o rio, a ponte e toda a paisagem de Cruzeiro do Sul. E poucos passos depois nós chegamos na Casa dos Ruelas, ou Palacete dos Ruelas. A casa fica em um morro bem no centro comercial de Cruzeiro do Sul e foi construída em 1940. Tem até a grafia do ano aí na frente dela. O que restou dela, na verdade, né? E foi durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro dono do imóvel foi um português, Joaquim Maria Ruela, que chegou ao Acre durante o ciclo da Borracha e se tornou um dos principais seringalistas da região do Juruá. Acredita-se que essa é a última construção, ainda em pé, que representa esse período dos seringalistas no Vale do Juruá. Virando um pouco o nosso olhar para a direita, a gente chega no Mirante do Cais, que hoje tem alguns pontos comerciais, mas que também faz parte aí do Centro Histórico Cultural de Cruzeiro do Sul. Logo na frente vai ter uma pracinha também que conta um pouco desse pedaço da história. Eu, particularmente, gosto do formato anterior, que tinha uns tótens com os municípios de todo o Acre. Olha essa foto aqui. Tava bem mais legal, não tava? E a nossa próxima parada, será que você adivinha pra onde é que eu estou indo? Outro ponto turístico aqui em Cruzeiro do Sul que você não pode deixar de visitar é a Igreja Nossa Senhora da Glória. Com certeza, de qualquer ponto da cidade, você vai ver essa imponente construção. E eu te convido a fazer um passeio por aqui também. A centenária Igreja Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul foi criada pelos padres espiritanos em 1915. Vocês sabiam disso? Localizada no coração da cidade do Rio do Sul, possui uma arquitetura europeia com 50 metros de altura e começou a ser erguida em 1957. Porém, a primeira missa só foi celebrada em 1965. Esta foi a primeira igreja do Vale do Juruá. E o Novenário, que é uma festa muito famosa aqui que acontece no mês de agosto, é a segunda maior da região norte. Só perde pro Ciro de Nazaré, em Belém do Pará. Nota-se que a igreja é de fato um marco arquitetônico na cidade de Cruzeiro do Sul e se destaca em todo o Vale do Juruá. É uma belíssima obra deixada pelos padres alemães e toda essa arquitetura octagonal também chama bastante atenção. Seguindo o nosso passeio, nós vamos conhecer a Ponte da União, que foi construída em 2011 e é a única do estado do Acre preparada para aguentar abalos sísmicos. Ou seja, ela é anti-terremoto. Vocês sabiam desse detalhe? E ela, quando a gente está andando, realmente, quando passa um caminhão, dá aquela tremidinha, mas fiquem tranquilos, ela não vai cair. E o que eu gosto daqui é essa visão para o belo Rio Juruá. Um fim de tarde aqui proporciona um bom pão do sol, mas aqui ainda não é a nossa parada final. Segue comigo! Andando para o nosso próximo passeio, olha só o que eu encontrei. Alguns grafites que compartilham mais a nossa história. Marechal da Maturgo, o Plácido e também o Barão do Rio Branco. Vocês lembram deles, né? Fazem parte da história do Acre. Continuando as andanças em Cruzeiro do Sul, é claro que não pode faltar uma ladeira ou uma escadaria. E aqui a gente está na escadaria de acesso ao Colégio São José e também é acesso para o Morro da Glória, o nosso próximo ponto de parada. Bora comigo? Mais do que um acesso de passagem, é também o local de fazer práticas e atividades físicas. Olha a galera aí no pique. E nós chegamos ao famoso Morro da Glória. Olha só a vista desse lugar. Certamente aqui você vai ter a melhor vista panorâmica de Cruzeiro do Sul. Então se você vier aqui, não deixe de passar por aqui também. E aí pessoal, gostaram do nosso passeio? Nós estamos finalizando aqui na Praça Integração, em frente à Casa do Artesão, por quê? Viajante que é viajante, tem que comprar um souvenir. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo destino aqui no Juruá. Tchau, tchau!